Fala galera de Boca do Acre, nós somos Vitor e Neto! E olha só, passando pra convidar aqui agora dia 13 de julho, nesse próximo sábado a gente tem um encontro marcado na Expo Boca, não é não Neto? É isso aí, todo mundo convidado, vai ser um show bem especial, tá bom gente? É isso aí, primeira vez a gente aí, a gente tá super ansioso pra um show mega especial, tá bom? Nos encontramos lá! Beijo! A gente se vê!